Há um berço com um bebê fofo escondido no jardim florido de Lolli Town. Vamos conhecê-la! Corte um body roxo. O penteado é decorado com cristal roxo. Quem é essa andando rápido num treinó? A loira se parece muito com Elsa. Uh, ouvimos cristais te lintando. As meninas são tão fofas. Rapunzel e sua filha estavam passeando no parque. Devemos relaxar e fazer um piquenique? Eu vejo um ótimo lugar. Elas se sentaram numa esteira. De repente, começou a nevar sobre Rapunzel. Eu tô vendo coisas. O que é isso? Neve no verão? Ah, desculpe. Como sempre. Vamos nos conhecer. E eu sou Elsa. E eu sou Rapunzel. Uau! Nossas filhas têm a mesma idade. As mães decidiram relaxar juntas. Suas filhas também se tornaram amigas. É tão bom que nos conhecemos. Hora da pausa pro lanche. Um invólucro é ótimo pra transporte. Encha o recipiente com serragem. Faça furos pra circulação do ar. Adicione uma alça. Faz calma aqui. E quem é o seu vizinho? O animal de estimação de Elza está sentado numa transportadora de neve. Esses dois com certeza vão se divertir muito juntos. A clínica veterinária de Lalital está esperando por visitantes. Elza e seu animal de estimação chegaram bem cedo. Oi. Eu trouxe meu bebê pra um check-up regular. Aham. Vamos lá. Uh, que salamandra maravilhosa. Rapunzel entra logo em seguida. Boa tarde. Estamos aqui pro exame. Ok. Bom, olha só. Veja um camaleão saudável. Enquanto a médica estava distraída, os animais trocaram. Seus animais de estimação estão bem. Vocês estão prontas pra ir. Thank you. As princesas saíram da clínica, mas só perceberam que algo estava errado em casa. Oh não. Onde tá meu pasqual? Ah, Bruni se foi. Isso deve ser um engano. As duas garotas voltaram pra clínica. Ai, ai. O destino nos unindo novamente. Isso foi estranho, mas você tem um animal de estimação incrível. Obrigada. Pássica, vai tão fofo. Escolha papel de espuma. Alguma magia e fizemos um tabuleiro de jogo. Use glitter. Uau. Os botões dizem Lalilu. Temos peças de jogos coloridas. Coloque o jogo de tabuleiro num saco. Elsa, Rapunzel e suas filhas foram a um café. As crianças podem se divertir e vamos conversando o quanto quisermos. Eu gostei do seu plano. Você acha que nossas mães nos deixaram ir no balanço? Vamos tentar. Miau. O gatinho também quer ser danadinho. Mãe, vamos no balanço, ok? Claro, divirtam-se. As meninas eram muito barulhentas. E Elsa teve que bolar um plano diferente. Meninas, vocês querem jogar um jogo? Uau, que jogo. Que interessante. Vocês vão adorar. Aqui estão as regras. Todos se sentam à mesa. As mães mostram como jogar. As meninas se deixaram levar pelo jogo. E o gato também está interessado. Ele pulou direto no tabuleiro. Miau. Ai, ai, que carinha curioso. As amigas se divertiram muito. Rapunzel e sua filha vieram ao parque. Mãe, eu também quero balançar. Tem gente, você viu? E se eles ficarem lá o dia todo? Acho que eu sei o que fazer. Rapunzel tem um plano misterioso. Vamos dar uma olhada mais de perto. É um projeto de balanço. Pinte os palitos de madeira de rosa. Decore com videiros e botões de rosa. Vamos verificar com a planta. É exatamente a mesma cor. Mãe, onde está o assento? Vou jogar minhas tranças lá. Sente-se. Rapunzel balança bebê no cabelo. Uhul! Isso é tão divertido. Todo mundo está feliz. Pegue uma folha de papel de espuma brilhante. Separe alguns triângulos. Cole-os na peça. Faça uma escada forte com varas de madeira. Pinte os detalhes de azul. Faça alças arqueadas com um limpador de cachimbo. Adicione bordas de metal no balanço. As crianças vão adorar esse novo passeio. Emu e o seu gato vão passear. Yay! Oi, querida. Hoje eu vou te mostrar como a magia funciona. E eles fazem um trenói e um monte de gelo. O que fará um escorregador maravilhoso pra bebê. Elsa faz vários movimentos mágicos. Oh, uau! Nossa, que incrível! Ela vem pra testar imediatamente. Eu tô voando! O gato também decidiu descer. As crianças estão rindo e se divertindo. Ha! A magia funcionou! Recorte uma silhueta de torre. Pinte com marcadores. Isso parece ótimo. Fios de acrílico fazem cabelos longos. E nossa Rapunzel solta o cabelo. Rosa estava brincando em seu quarto. Sua mãe lhe deu um manequim de parede maravilhoso recentemente. Lápis, mãos à obra. Ela começa a colorir. Nossa, ficou muito legal! Agora podemos fazer uma trança? Oh, não funcionou! Eu estraguei tudo! Não se preocupa. Eu vou te ensinar. Olha só. Eu sou profissional nisso. Pronto. Agora é só praticar. Ok. A bebê conseguiu trançar o cabelo da mãe perfeitamente. Adicione um laço e decore com flores. Uau! Ah, gostei! E olha, não é tão difícil assim. Uma garrafa de plástico com tampa pode ser usada como um vaso. Limpe os rótulos. Decore o vaso com espetos de plástico e pinte pra que pareça gelo. Olaf abriu caminho através da nevasca. A nevasca até cobriu o vaso com neve. As flores ficam tão bonitas no vaso gelado. A garotinha estava andando a cavalo. Olaf apareceu. Ei! Quer brincar junto? Claro! Vamos fazer uma festa do chá com os nossos ursos. Talvez da próxima vez. Então vamos fazer desenhos com glitter. Eu não quero... Você não gosta de nada? Olha só o que eu achei! Um skate! Não se preocupe, eu vou te dar uma masterclass agora sobre isso. Sua vez! Olaf está muito trêmulo no skate. Agora eu tinha um empurra. Ele acelera e cai. Ai, o vaso quebrou! Mamãe me ensinou a fazer mágica! Uau! O vaso parece novo em folha. Uau! Gente, que barulho foi esse? Desculpa, eu quebrei o vaso. Mas a Emily já consertou. Bom trabalho! Corte canudos. Ush! Círculos de cortiça voaram. Fixe os suportes. Molde alguns microfones. Pinte um suporte de azul e outro de roxo. Decore com pingentes de gelo. Use folhagens e flores para o outro microfone. Emily e Rose estão curiosas com todo o barulho. É Olaf ensaiando. Ah, lá, ha, ha, oh, 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 sol é meu, oh, oh. Impressionante! Podemos experimentar? Hmm, então vou pegar outro microfone. Espera um minuto. Aqui. E eu vou segurar o sorvete. Vamos lá, meninas! As meninas cantam. Elas são incríveis. As mães ficaram surpresas com essa mini performance! Uau! Bravo, bravo! Nossas filhas são tão talentosas! Pinte uma pequena salamandra de roxo. Adicione olhos engraçados. Uau! Há lindas flores nas costas. Cubra com plástico transparente. Que animal lindo! Mas de quem é esse animal de estimação? Mamãe estava descansando e Rosa estava brincando com a sua boneca favorita. Bom, Pascal, temos convidados? Vou verificar quem está aí. Uhul! Entrega! O que é essa criatura adorável na caixa? Rapunzel deu um presente para seus amigos. Tão linda! Vamos! Vou te mostrar a casa. E o camaleão não vai ficar entediado. A nova dama conquistou seu coração. Vamos, cavaleiro, vamos! Que bela surpresa! Faça um pequeno camaleão com massinha de modelar. Uma cauda curvada, depois uma cabeça e as patas. Pum! Os olhos estão aqui! Cubra com esmalte. Monte uma caixa brilhante. Nosso bebê vai se sentir confortável ali. Emily estava lendo contos de fadas sobre sua mãe para melhor ouvinte, a salamandra. E eles viveram felizes para sempre. Querida, você tem um pacote da Rapunzel. Uau! O que é isso? Ah! Parece que Bruni tem um novo amigo. Ela dá uma carona ao camaleão no carrinho. Na na nenê! Hora de comer uma rosquinha! Pra você e pra você! Agora vamos ler contos de fada! A bebê ficou tão empolgada que aos poucos foi adormecendo. Seus amados animais de estimação estão bem aqui. Não é maravilhoso? Boa noite!